Curso de Noções Básicas em Gerontologia Módulo 8. Nutrição e Envelhecimento Objetivo. Apresentar aos participantes as bases da nutrição para o envelhecimento saudável. Parte 1. A importância da nutrição na promoção e na prevenção de agravos à saúde dos idosos. Olá, sejam bem-vindos ao curso de Noções Básicas em Gerontologia. Eu sou o Davi Reis, eu sou nutricionista e especialista em gerontologia e saúde do idoso. Nessa primeira parte, vamos verificar qual é a importância da nutrição para o envelhecimento saudável. Então, a gente sabe que nas últimas décadas, na gerontologia, a longevidade passou a ser uma conquista. E como isso, em virtude dessas conquistas, porém, na maior parte das vezes, a gente também verificou o que veio acompanhado com doenças. Então, essa fase da vida, principalmente a fase do trabalho, é uma fase em que muitas vezes as pessoas não se preocupam com a sua saúde. E em virtude disso, acabamos por deixá-las de lado e, consequentemente, veio as doenças. Como verificamos a alteração fisiológica e as consequências nutricionais do envelhecimento, a gente verifica que, a partir dos 25 anos, na média de 25 anos, nós temos uma proporção de 15% de gordura. Com o envelhecimento, por questão fisiológica mesmo, o próprio corpo, ele precisa se adaptar a todas as condições fisiológicas, aos 60 anos, mais ou menos, o indivíduo tem 30% de gordura. Então, essa proporção de ossos, de massa magra e água intracelular, ela diminui consideravelmente. E, no entanto, as modificações, elas alteram a função orgânica e aumentam a fragilidade das doenças. Então, é nesse momento que nós precisamos pensar. Pensar em quê? Em programar, em se preparar para ter um bom envelhecimento. Essas alterações, elas são a nível celular. Então, a gente precisa se preocupar com a nossa célula, porque é ela que faz todas as funções básicas do nosso organismo. Como a gente verifica, essas alterações, elas podem ser de quatro tipos. Podem ser as alterações nucleares, podem ser as alterações de componentes celulares, algum componente, ele pode deixar de ter uma função ou pode ficar deficiente. As alterações citoplasmáticas, ou seja, como é que funciona toda a dinâmica dentro da célula. E também as alterações na membrana plasmática, que é a parte que protege os componentes de dentro da célula. Então, por isso, precisamos ficar atento a essas alterações. Essas alterações, como elas ocorrem dentro da célula, elas podem prejudicar quatro estruturas principais da nossa célula, que seriam as macromoléculas. Essas macromoléculas são as proteínas, os carboidratos, os dipídios e os ácidos nucleicos. E a maioria dessas macromoléculas, ela será sintetizada a partir dos alimentos que serão consumidos. Por isso, aquela máxima que diz, somos o que comemos. Se nós somos o que comemos, precisamos verificar justamente todas as nossas refeições no dia a dia. Existem as famosas teorias do envelhecimento. Eu tenho certeza que vocês já verificaram essas teorias nas aulas anteriores, principalmente em biologia do envelhecimento. Eu vou relembrar aqui duas. Essas duas são, a primeira seria a teoria do envelhecimento programado. O que diz essa teoria? O envelhecimento ocorre quando certos genes são ativados ou desativados. E essa ativação ou supressão desses genes acionam a perda de função que se relaciona com a idade. E, consequentemente, uma dieta rica em antioxidantes pode reduzir os danos causados ao DNA por radicais livres, que a gente vai ver mais pra frente. A segunda teoria seria as teorias de dano biomolecular. Ou seja, a senescência é atribuída ao dano cumulativo causado por vários radicais livres. Mais uma vez aí, os radicais livres aparecendo. Ou seja, dietas ricas em antioxidantes pode limitar o acúmulo de radicais livres nas células. Mas o que seria esses radicais livres? Vamos verificar agora. Os radicais livres são estruturas ou moléculas que desaparelham outras moléculas. Ou seja, elas podem desaparelhar, inclusive, as nossas células. E quais são? O que pode ser esses radicais livres? Os raios ultravioletas, ou seja, o sol, os ambientes poluídos, o estresse do dia a dia e a dieta alimentar pobre. Então, cada um desses componentes aqui pode alterar a função da nossa célula. E, consequentemente, ela vai ter uma perda de função. E essa perda de função pode ocasionar, inclusive, uma doença ou, inclusive, acelerar o nosso envelhecimento. E qual seria a influência da dieta no envelhecimento celular? Primeiro, precisamos lembrar que como esse envelhecimento é a nível celular, nós temos aí o ciclo de cada célula. Esse ciclo, ele vai ser formado pela divisão celular. Seja ela mitose, seja ela meiose. E essa senescência celular, ela vai, inclusive, verificar, vai ter uma correlação com o telômero. O telômero a gente encontra dentro da célula. E esses telômeros, o que significa? Que o doutor Leonard Hayflick, ele fez uma pesquisa. E essa pesquisa, ele verificou que o encurtamento telomérico tem uma correlação com o envelhecimento. E nisso, nós teremos aí a telomerase, que é uma enzima que faz, que protege o telômero para que ele não venha a ser desgastado tão rapidamente. E esses estudos, eles sugerem que os nutrientes contidos nos alimentos podem influenciar no tamanho dos telômeros. Então, mais uma vez, mais um motivo para nós verificar que cada alimento que eu escolho é importante para prolongar o meu envelhecimento e, consequentemente, eu ter um envelhecimento mais saudável. Agora, vamos fazer uma experiência só para vocês verificarem que a importância dos antioxidantes. Mais para frente, nós vamos ver quais seriam alguns dos antioxidantes. primeiramente, eu tenho aqui para mostrar para vocês que eu peguei um alimento que é o limão que ele é fonte de vitamina C que é um dos antioxidantes. Esse limão eu coloquei eu utilizei aqui a maçã tem dois pedaços de maçã aqui e vocês podem ver que uma está mais escura e a outra não está mais escura. Essa maçã que está mais escura ela não foi exposta ao antioxidante vitamina C que é o limão e essa maçã branca que preservou as características dela ela foi exposta ao limão então vocês podem verificar claramente como é que o antioxidante faz uma proteção a nível celular a nível de corpo de indivíduo mas o motivo para consumir os antioxidantes e preservar cada vez mais o nosso envelhecimento tá? Então o importante como a gente vai verificar mais para frente é o consumo desses antioxidantes assiduamente. Dando continuidade nós vamos fazer uma outra experiência para vocês verificarem quais são os males que os agentes oxidantes podem causar no nosso organismo. Aqui eu tenho uma substância que eu utilizei um indicador ácido base para vocês verificarem a mudança de tonalidade e aqui eu tenho o refrigerante nessa primeira aqui eu tenho uma água com pH um pouquinho mais elevado e nessa aqui eu tenho um refrigerante com pH um pouquinho mais baixo. O que que acontece? Se vocês verificarem que a partir do momento que eu consumo um agente oxidante esse agente oxidante ele vai causar muitos e muitos males dentro do meu corpo. Quando eu verifico que eu vou botar um pouco de água no refrigerante vocês não vão verificar nada de mudança ou seja mesmo que eu botasse tudo toda essa quantidade de água aqui essa mudança de tonalidade não iria acontecer. Por quê? Porque eu tenho um desequilíbrio mas a partir do momento que eu pego o refrigerante e eu boto na água vocês verificam que a mudança foi muito mais rápida ou seja a quantidade de agentes nocivos que tem no refrigerante mesmo um pouquinho que eu utilizei vai fazer um desequilíbrio na substância e isso acontece com o nosso organismo. Tá? Então nessa primeira parte a gente verificou qual é a importância da nutrição no aspecto do envelhecimento e nos vemos na próxima aula. Música 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 Música